Do público, este é o P-24, o que se segue no Médio Oriente após os ataques do Hamas em Israel. Vai ser uma operação devastadora, vai ser um dos maiores ataques todos os tempos. No último sábado, a população de Israel foi surpreendida por ataques de grande escala dentro do seu território. Tudo começou ao início da manhã, com uma vaga de mísseis lançada pelo Hamas, que atingiram alvos tão distantes como o Tel Aviv e os arredores de Jerusalém. Os ataques aéreos terão servido como distração para o lançamento de uma operação terrestre sem precedentes. Os militantes do Hamas entraram então em Israel por terra, mar e ar, infiltraram-se em 22 cidades e bases militares israelitas, e fizeram reféns tanto civis como militares, muitos dos quais trouxeram de volta para Gaza. Um desses alvos civis foi um festival de música ao ar livre. A festa foi interrompida por militantes do movimento palestiniano, que dispararam sobre os festivaleiros e sequestraram várias pessoas. Ao final do dia foram encontrados pelo menos 260 corpos de vítimas. Ao todo morreram pelo menos 700 pessoas, em Israel, entre civis e militares. A incursão do Hamas por território israelita acontece numa data simbólica, um sábado, dia sagrado no judaísmo, horas depois do último dia da celebração judaica, Sukkot. E quando se marcam 50 anos da guerra do Yom Kippur, um conflito traumático para Israel. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reagiu aos ataques, afirmando que o país está em guerra e anunciou que irá usar toda a sua potência para destruir o Hamas. Nos dias seguintes, a aviação israelita lançou vários ataques contra Gaza que mataram mais de 500 palestinianos. Mas depois deste reacordar de tensões que já duram há 75 anos, o que se segue? Que repercussões internacionais podem ter estes ataques? Neste episódio eu vou conversar com Giulia Daniele, investigadora e subdiretora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa e especialista em política do Médio Oriente, em particular Palestina e Israel. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Professora Giulia Daniele, bem-vinda ao P24. No fim de semana, o Hamas lançou uma operação sem precedentes em Israel, com muitos alvos civis, e Israel já começou, entretanto, a retaliar. Qual é que lhe parece ser a grande motivação do Hamas com este tipo de ataques, ainda por cima numa data tão simbólica para os judeus? Boa tarde, eu queria começar dizendo que nos últimos três dias, os mídias, a opinião pública portuguesa, mas também internacional e comentadores, falaram muito de números, claramente. Se falou muito também de estratégias dos ataques de Hamas, e agora, neste último dia e meio, desta nova operação de retaliação israelita. Mas acho que se falou muito pouco das pessoas, dos civis palestinianos, dos civis israelitas, de como isso, conjunto de sangue, de morte, de sofrimento, de destruição, e esta violência extrema, é um balanço realmente horrível, que está, o que aconteceu anteontem, no dia 7 de outubro de 2023, mas é um balanço de uma história que, na verdade, não começou apenas no sábado, começou a pelo menos 75 anos atrás, a partir de 1948, com o estabelecimento do Estado de Israel, e a consequência, por parte palestiniana, da assim chamada Nakhba, que significa catástrofe, em árabe. Então, vou responder à sua pergunta, por que agora, por que um ataque assim, deste nível, em Israel? Eu acho que há uma série de elementos, uma série de elementos dentro de Israel, e uma série de elementos dentro da Palestina, a faixa de Gaza e a cidade de Zardánia. Dentro de Israel, tivemos, continuamos a ter, uma situação interna de um governo com muitas dificuldades, de coligação, não é uma situação simples, para o primeiro-ministro Netanyahu, e, eu diria, que começaram a haver também uma possível visível fraqueza desta coligação. E, por isso, em paralelo, quando normalmente há uma situação de fraqueza interna, na política interna de Israel, o que acontece? A tensão tem que chegar do exterior, em particular, dos palestinianos. Estou a dizer isso porque, em paralelo, nestes últimos meses com o novo governo israelita de Netanyahu, tivemos um aumento contínuo das operações militares israelitas nos territórios ocupados palestinianos e, também, com um aumento sempre maior do poder muito visível dos colonos israelitas dentro dos territórios ocupados palestinianos. Então, não se pode entender o que aconteceu no sábado de uma gravidade extrema, sem contextualização, sem ter em conta o que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos, e que, claramente, isso é necessário. Então, a pergunta por que este ataque, mesmo agora, nesta data, claramente, como eu disse, muito significativa, 50 anos da Guerra do Yom Kippur, é uma escalão desta opressão cotidiana do povo palestiniano, tanto na Cisjordânia, quanto na faixa de Gaza. Queria, também, dar um pouco uma perspectiva sobre a MAS. A MAS, como sabemos, ganhou as últimas eleições democráticas que aconteceram na Palestina, em janeiro de 2006. E eu estava lá, com uma missão internacional de observação, e havia, realmente, uma esperança, a partir da população palestiniana, de ver um movimento, de ver acontecer alguma coisa, depois da leção de Hamas, da vitória de Hamas. Hamas continua a ser considerado como um bom representante do povo palestiniano, mas com mais problemas internos, também de corrupção, problemáticas internas. Por isso, temos, também, no contexto palestiniano, uma sociedade muito fragmentada. É um discurso que é muito delicado. Não podemos dizer, por exemplo, que todos os palestinianos querem o que aconteceu no sábado. É incrível ouvir estas palavras por parte das mídias, ou por parte de uma opinião pública. É muito importante dizer, também, que há uma parte do povo palestiniano que não está a suportar esta estratégia autoritária e violenta, mas, ao mesmo tempo, claramente, continua a lota para a autodeterminação do povo palestiniano. Especula-se sobre ter havido um apoio do Irã no planeamento deste ataque. Alguns líderes do Hamas afirmam que isso aconteceu, os jornais americanos e tudo mais, mas o Irã negou o envolvimento hoje na ONU. Parece-lhe possível que o Hamas tenha agido sozinho ou isto foi consertado a nível internacional? Eu acho, claramente, sim, que o Hamas deve ter sido um apoio externo, claramente. O Hamas não tem forças militares estratégicas deste nível, para um ataque, talvez, infelizmente, sucedido contra o Sivish, no território israelita, também isso é um ponto muito importante que temos que salientar. Claramente, o Irã nunca irá dizer se participámos neste ataque, fizemos parte deste ataque, nesta estratégia. Mas, é claro, disse abertamente que apoia uma operação deste nível e que continua a apoiar a causa do povo palestiniano. Outra coisa interessante, claro, que a nível internacional temos que ter em consideração é que estava muito perto de uma possível entesa, de um possível acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Isso, claramente, iria mudar completamente a realidade. Claramente, isso não seria favorável para o povo palestiniano. Nem para o Irã. Nem para o Irã, exatamente. E por isso, também, se nós vamos analisar isto de uma abordagem geostratégica, acho que há muitos setores que podem fazer parte deste quadro. A Arábia Saudita disse, hoje a Riad disse que vão continuar, que a ideia e o objetivo é continuar nesta negociação que faz parte dos acordos de Abramos que começaram em 2020 com o Trump. Então, parece-lhe que poderá haver uma possibilidade de internacionalização deste conflito, disto crescer para outros países? Este conflito, também não gosto muito da palavra conflito, sempre uso com os maiores estudantes, digo que conflito entre duas partes que são ao mesmo nível. Aqui temos uma filmetria de poder bastante visível. mas nesta situação claramente desde o início muitos atores regionais e internacionais foram envolvidos. Eu acho que a comunidade internacional é muito responsável do que aconteceu no sábado e o que está a acontecer agora na faixa de Gaza e vai continuar com certeza por muito tempo. e talvez diria um pouco mais, talvez diria e usaria uma palavra mais forte de cumplicidade do status quo porque temos decenas de resoluções das Nações Unidas que acusam Israel de violação do direito internacional e estamos ainda numa situação de ocupação militar desde 1967. Será-te esperar uma invasão terrestre de Gaza por Israel? Há mais dezenas de reféns israelitas este fim de semana. Isso poderá dificultar essa ação de Israel? Ou parece-lhe que vai acontecer? Eu penso que isso irá acontecer. O objetivo de Israel agora acho que seja tentar fazer esquecer este fracasso interno não apenas político mas também estratégico relativamente ao sistema de segurança israelita que falhou no sábado de manhã vai ser uma como estamos a ver as imagens da faixa de Gaza são assustadoras vai ser uma operação devastadora vai ser um dos maiores ataques de todos os tempos o ataque aéreo é já visível começou logo já no sábado Israel recrutou 300 mil reservistas para este ataque terrestre o primeiro ministro israelita Benjamin Netanyahu com o total pleno apoio dos Estados Unidos já disse que vão completamente apoiar nesse sentido já temos manovras militares no Mediterrâneo Oriental também tal via mar e uma relação aos reféns israelitas isso claramente é uma questão muito muito delicada para o governo de Benjamin Netanyahu a questão da troca de palestinianos e reféns israelitas poderia ser também parte do debate nos próximos dias uma outra coisa que queria salientar é que neste momento então temos um apoio pleno completo dos Estados Unidos a favor de israel e também porque como disse o ministro da defesa Yav Galan o bloqueio que já estava em vigor na faixa de Gaza desde 2007 vai ser um bloqueio completo ou seja sem água sem eletricidade sem gas sem combustível sem comida e podem imaginar com esta população deste número deste tamanho o que isso vai significar esperamos semanas meses anos talvez complicados professora Julê muito obrigada muito obrigada eu pelo convite esta terça feira no público conhece as expectativas dos mais jovens para o orçamento do Estado do próximo ano se eu estivesse no poder os meus principais pontos a abordar seriam uma valorização imediata dos salários das pensões um investimento na saúde na educação e na habitação acho que aquilo que está a passar na habitação já ultrapassa todos os limites do razoável aquilo que sentimos que é feito na maior parte do tempo é a aplicação de pensos rápidos para resolver o problema A que agora está em voga o problema B o problema C e que depois no longo prazo não há algo que não há uma missão que evite todos estes movimentos é só pronto vai ser a tua renda de votos portanto não havendo um salário digno não havendo rendas dignas não havendo em Portugal ainda muito aquela possibilidade do trabalho remoto que nos permita viver longe dos centros urbanos e aliviar um bocadinho a pressão das rendas o IRS jovem não chega o orçamento já foi aprovado em Conselho de Ministros e é entregue no Parlamento esta terça-feira acompanhe todas as novidades em público.pt os sons que ouviram no início deste episódio são da agência Reuters os testemunhos dos jovens foram recolhidos pelo jornalista Fernando Costa este episódio foi conduzido e editado por mim Inês Rocha a música do genérico é da Ana Marques Maia tenham um bom dia e até amanhã Inês Rocha Inês Rocha Inês Rocha Inês Rocha